Toda história que começa com Era Uma Vez tem um rei e uma rainha. E o Brasil já teve o rei Dom João VI e a rainha Carlota Joaquina. Bomba, bomba! O rei gordo e a rainha bigoduda não eram caricatura. 8 de março de 1808, o dia nasceu radiante na baía de Guanabara, quando na entrada da baía se vê em torno de 40 embarcações. 40 embarcações, 8 naus, 5 fragatas, 3 brigas e vários navios mercantes. Eles traziam em torno de 10 mil pessoas. Era um império à deriva. Era um reino flutuante. Era a nobreza, a classe administrativa de Portugal chegando para sugar as veias abertas da América Latrina. Não, essa é a outra. Veias abertas do Brasil. Cara, essa é a história da chegada da família real ao Rio de Janeiro. Essa história já foi contada várias vezes, já virou livro de sucesso, já virou um filme horroroso que foi responsável pela retomada do cinema brasileiro. Mas, de alguma forma, não sei porque, ela não é contada exatamente como ela deveria ser contada. Quando a família real portuguesa abandona Lisboa, ela o faz porque não tinha mais nenhuma outra alternativa. É óbvio, é evidente. A máquina de guerra de Napoleão, associada com o exército que tinha sido capaz de vencer o exército prussiano, se aproximava rapidamente de Portugal. E embora as tropas comandadas pelo general Junot, né, que era um general francês, que já tinha sido, inclusive, embaixador da França em Portugal. Quando essa tropa, mal armada, mal alimentada e mal equipada, vai se aproximando de Lisboa, a corte portuguesa, cujo príncipe regente era o futuro Dom João VI e cuja rainha era Dona Maria, muito propriamente cognominada de Dona Maria, a Louca, porque Louca era, percebe imediatamente que não tem mais como se manter em Portugal, a não ser como prisioneira. Então embarca rapidamente em navios que já estavam, que já tinham sido requisitados pela própria corte, e que estavam ancorados no Porto do Restelo, no Rio Tejo, de onde inclusive tinha partido 308 anos antes o Pedro Alves Cabral, de onde tinham partido todas as expedições que tinham vindo colonizar o Brasil. Esses barcos partem em direção ao novo mundo. É um novo momento que se inicia na história não só do Brasil, mas de certa forma na história de toda a América Latina e da humanidade também, porque pela primeira vez na história um monarca de sangue real europeu não só vinha para o novo mundo, como se instalaria no novo mundo. A primeira impressão, não só da corte sobre o Rio de Janeiro, como do Rio de Janeiro para a corte, foi de um total estranhamento. Porque a maior parte das mulheres que estavam a bordo da corte desembarcaram no Brasil com a cabeça raspada, porque tinha havido uma epidemia de piolhos a bordo que as forçou a raspar os seus cabelos. Muitas das cortesãs e das mulheres da alta sociedade carioca acharam que aquela era moda na Europa e trataram de ou raspar o seu próprio cabelo ou botar um lenço na cabeça que nem viam as damas portuguesas fazendo. Por seu turno, os portugueses que desembarcaram acharam e concluíram que o Rio de Janeiro era, como de fato era, a mais imunda das cidades do planeta. Porque o Rio de Janeiro, hoje a gente tem essa imagem do Rio de Janeiro belíssimo, lindíssimo. E o Rio de Janeiro sempre foi lindíssimo e belíssimo. A paisagem física, a geografia física do Rio de Janeiro. Porque a geografia humana e urbana do Rio de Janeiro era horrorosa, era imunda. Os esgotos eram a céu aberto. Hoje, graças a Deus, não são mais, não é? Especialmente na Baixada Fluminense. Mas era um lugar perigoso, violento e sujo. Ou seja, bem diferente do Rio de Janeiro de hoje em dia. E aquele desembarque, eles causam um espanto. Especialmente na Carlota Joaquina, que nunca gostou do seu marido, Dom João. Os dois tinham casado quando eles tinham 10, 12 anos de idade. A noite de núpcias dos dois é um desastre. A Carlota Joaquina morde a orelha do Dom João e quase arranca a orelha dele. O próprio Dom João era uma figura quase caricatural. Ele era realmente muito feio. A face dele surgia de um volteio de rugas. E cara, ele tinha sido mal diagramado. Só que os dois, tanto a Carlota quanto o Dom João, passam a história vitimados pelas suas características físicas. Que não indicam a real realidade dos fatos. Dom João fez muito pelo Brasil. Dom João melhorou muito o Rio de Janeiro. Dom João foi uma força progressista. E que transformou o Brasil não apenas em Reino Unido a Portugal. Mudando todo o status colonial do Brasil. Como nos deu o Jardim Botânico. A Biblioteca Nacional. Trouxe a missão francesa. E a Carlota Joaquina, que também passa pra história como uma bruxa. Manca, horrorosa, bigoduda. Aliás, ela era meio bruxa, meio manca e meio bigoduda. Ela passa pra história como uma inimiga total do Brasil. Que ela de fato era. Só que ela era isso num contexto muito diferente. Ela era espanhola. Portugal e Espanha sempre foram adversários. A Espanha tinha se submetido ao julgo napoleônico. E então havia na mente da Carlota Joaquina toda uma visão imperial de se tornar rainha. De um vice-reino platino. Que tinha a ver com a província cisplatina. Que tinha a ver com a Argentina. E de certa forma tinha até a ver com o Peru. Então ela estava agindo de acordo com uma visão geopolítica. Que pela ótica dela estava correta. Além de tudo, a Carlota Joaquina. 1. Fumava de amba. Como era chamada a maconha. 2. Tomava banho pelada na praia do Flamengo. 3. Adorava transar. Especialmente com um negão. Ou seja, uma mulher que transa, toma banho nua e fuma maconha. A gente não pode ficar falando mal dela o tempo inteiro. Pelo amor de Deus. Algo de bom ela tinha que ter. O próprio Dom João, que nunca aguentou muito a Carlota. Era um casamento de fachada. Que eles tiveram que manter. O Dom João seria pai unicamente do que viria a ser o Dom Pedro I. A Carlota Joaquina desprezava o Dom Pedro. Dom Pedro passou a vida inteira em busca do amor da mãe. E nunca o teve. Inclusive uma das teorias de psicanálise de Botequim. É que o fato de o Dom Pedro ter tido mulheres sem fim. A psicologia de Botequim indica que isso era porque ele nunca teve o amor da mãe. Que ele sempre buscou. E pouco teve do amor do pai também. Embora o pai lhe projetasse toda uma visão estratégica. Que viria a fazer com que ele se tornasse o primeiro imperador do Brasil. Quando o Dom João é forçado a voltar pra Portugal. Depois de todo o período que ele viveu aqui no Brasil. Aliás, o período que ele viveu no Brasil. Muito produtivo pro Brasil. Era pago pro Portugal, né. Tudo bem que o Brasil produzia muita renda. Mas muito do dinheiro da corte e muito do dinheiro gerado em Portugal. Era enviado pro Brasil pra manter a corte morando aqui nos trópicos. Enquanto os portugueses ficavam lá sem seu rei. Sob o comando de um inglês. O Marechal Beresford. Que aliás tinha expulsado o Junot. Que foi quem tomou Portugal. Lá de Portugal. Então crianças. Tem rei. Tem rainha. Tem a corte. Tem quase a feia adormecida. A bela adormecida também. E é o seguinte. Tá na hora de acordar. De despertar. Porque o único jeito de construir um país é sabendo história. E é essa história que a gente vem contando aqui no Não Vai Cair no Enem. Tchau. Até a próxima. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.